A CIDADE NO BRASIL As eternidades que nós sabemos, temos muitas, para lutarmos contra elas, só precisamos intensificar o amor Como nos disse Jesus, só o amor é capaz de cumprir a multidão dos nossos pecados Passamos da nossa vida, um livro escrito de uma forma diferenciada de outros livros que já escrevemos no passado Nas outras reencarnações, que perdemos essas oportunidades que nos foram apresentadas Porque essa oportunidade não é a única que nos foi apresentada Foram muitas oportunidades apresentadas para nós Então o que estejamos hoje fazendo, aproveitando essa oportunidade Nos entregando realmente, de todo amor, de todo carinho, para que estejamos motivando a nós Motivando aos espíritos que aqui estejam Motivando aos nossos amigos, queridos obsessores que precisam também de auxílio de nós Para que possam, esses irmãos, perdoar os nossos débitos do passado Para que possamos nos congregar juntamente no mesmo ambiente de amor Então hoje é nos dada esta oportunidade maravilhosa e divina E como sabemos, estamos fazendo, estamos voltando ao estado normal Mas com algumas restrições, máscara, álcool e gel E sabemos que se assim estivermos com todo amor e carinho Estivemos com fé, com determinação Estaremos alcançando então esta cura das nossas almas Não a cura só desta doença, do vírus Mas a cura do nosso interior, do egoísmo, da vaidade, do cancô, do ódio Para que estejamos amando os nossos irmãos Sem preconceito algum Independente do que estejam passando esses irmãos Somos irmãos, como Jesus nos ensinou Quem vai fazer a palestra hoje vai ser a nossa irmãzinha Sandra Ela vai falar sobre a caridade com os criminosos Fica à vontade Fica à vontade Olá gente, boa noite a todos Sejamos todos nós imensamente bem vindos Nesse encontro de harmonia Que a vida nos confunda Que a espiritualidade maior nos proporciona Na noite de hoje O convite é que façamos uma reflexão A respeito do tema Caridade para os criminosos Esse tema está inserido no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo Que tem por título central Amar o próximo como a si mesmo E dentro desse capítulo 11 Tem uma subdivisão que fala A caridade com os criminosos Ela é dita por Elisabeth de França Em árvore no ano de 1862 E o que esse capítulo traz? Ele traz uma fala dele da caridade Da caridade que a gente sempre vê Da caridade que a gente fala Da caridade que a gente muito aborda nos tempos religiosos Na doutrina espírita não é diferente Mas ela faz um convite Para um olhar mais amplo da caridade Essa irmã fala Com uma beleza Impossível de Descrever Mas ela traz uma imensa beleza Dizendo que a caridade Não consiste Naquilo que Materialmente a gente dá Ela fala de uma caridade Que vai além da comida Além do vestiário Além do objeto que a gente pega Se dispõe e dá para o outro Seja com uma fala Seja com um discurso bonito Com um momento de acamento Essa caridade é importante Mas Elisabeth de França Convida um olhar Que tem uma caridade Que é aquela caridade Que olha para o outro Com um esforço gigantesco De si mesmo Em não julgar Ela fala de uma caridade Que olha para o outro E leva uma palavra De afeto De respeito De carinho Ela fala de uma caridade Que olha para o outro Independente do que ele esteja fazendo Até porque o título Fala da caridade Para com os criminosos Ela diz Ela diz inclusive Que se o Cristo Tivesse assolado O grande criminoso A postura dele Jamais seria de crítica Seria certamente De muito acolhimento E de muito amor No lado de cá Nós não temos ainda A possibilidade De agir como Cristo Mas nós temos a possibilidade E que está a obrigação De seguir os exemplos Do Cristo No sentido de Se aquele irmão Vive em regiões Tão tenebrosas De crimes Isso eu estou falando No campo da matéria No campo do plano espiritual Eu não consigo E não tenho a maturidade E não vivo em um ambiente Ainda que me permita Agir como Cristo Mas enquanto cristão Enquanto religioso Enquanto seguidores De uma doutrina Que se diz no bem Eu posso minimamente Não apedrejar Eu posso minimamente Não criticar Eu posso minimamente Fazer uma prece Eu posso minimamente Enquanto espíritas Colocar o seu nome E pedir preces Pedir que o bem Se faça a benefício dele Porque Do meu lado Dentro do meu olhar Dentro da limitação Da vivência Que cada um de nós Temos Nós não temos Estrutura nenhuma Para julgar A quem quer que seja Nós não temos Estrutura nenhuma Para avaliar Os erros Que o outro Está cometendo Porque dentro do que nós percebemos A gente vê um quadradinho Ainda que ache Que é muito A gente vê um quadradinho Só que no terredor Daquele quadradinho Existe uma história Do ontem Existe um ontem Que busca E não é um ontem Muitas vezes De encarnações Muito pregressas É um ontem Às vezes Do dia de ontem Se a gente Por algum instante Tem a possibilidade De ver um pouquinho mais Por muitas ocasiões Podemos perceber Nos deparar E por vezes Até nos assustar Com violências Muito maiores Que nós mesmos Cometemos Na lição Esse espírito Maravilhoso Fala Que muitos Crimes Que são cometidos Que passam Desapercebidos Pela nossa sociedade Que são toleráveis Que são aceitáveis Mas para o Cristo Para a vida Para o próximo E para o nosso De redor Não o é Então o tema Que ela traz É Caridade com os criminosos Capítulo 11 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Amai ao próximo Como a si mesmo E para caracterizar Essa fala Eu gostaria De trazer Uma das histórias Uma das narrativas Contidas no livro No mundo de regeneração Porque eu acho Que representa muito bem Essa fala Vou trazer Dentro do meu olhar Dentro da minha emoção Dentro do momento Que vivemos Na expectativa De que consiga Passar um pouco Do que essa irmã Traz nessa lição Mas especialmente Passar um pouco Da beleza Que essa literatura Nos é apresentada Que é um livro Que é um livro Que foi publicado No último dia De dezembro Do ano de 2020 Pela psicografia De Divaldo Pereira Franco E pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda Que merece Todo o nosso respeito As nossas preces O nosso carinho E a nossa profunda gratidão Por uma literatura Que vem nos consolar Nos mostrar E ensinar No momento Que a gente está imerso No furacão De tantos acontecimentos Uma das passagens Muito interessantes Mostra Que um grupo espiritual Estava numa noite Realizando alguns trabalhos Na parte espiritual A Fátima inclusive Fez uma palestra Sobre esse trabalho Que eles estavam desenvolvendo Depois que eles fizeram Essa visita Numa cidade Que se chamava Cidade da Justiça Num lugar extremamente Infeliz e doloroso Saindo daquele lugar E retornando Para o ambiente Que eles eram próprios Para a corona Onde eles viviam Eles estavam Admirados Com tamanha dor Que se aperceberam Naquele instante Com tamanha dor Que se depararam Com tamanha O descompasso De que nós Humanos Conseguimos entrar E conseguimos buscar Com os universos E as casas E as vidas Que nós mesmos Construímos Naqueles momentos De tanta imaturidade Que por vezes Nos demoramos E aí retornando Daquele lugar Num lugar De pouca luminosidade De muitos choros De muitas dores De muitas angústias Eles contam Que por onde Eles passavam Ouviam as dores Os lamentos E as angústias E pelo som das vozes Era capaz Ter uma percepção De quão dor Era envolvida Naquele momento Dor de frustrações Mas também De mágoas De muita revolta De muita angústia E dentro E dentro daquele ambiente Eles estavam E do outro lado Perceberam Uma luminosidade Que se fazia E acharam estranho E começaram A observar Aquela luminosidade De onde vinha Por que vinha E que luz É aquela que se fazia Num lugar tão doloroso E aí eles começaram A observar Intrigados E ao mesmo tempo Maravilhados Do que estava acontecendo E o mentor Responsável Por aquele grupo Disse Preste atenção Ao que se passa Nesse momento Porque quem está Na direção Daquele grupo Tinha um espírito De uma mulher De grande beleza E é na frente Daquele grupo Que eles percebiam Do lado de lá Trazendo toda Aquela luminosidade O mentor disse Aquele espírito Que se encontra À frente É a Rainha Isabel De Portugal E aí eu fui Dar uma folhadinha A Rainha Isabel De Portugal Foi um espírito Enquanto encarnada Extremamente nobre E a sua vida A sua história É repleta De belas histórias De harmonia A história Oficial Que você me conta Que ela Ela nasceu E ela tinha Muita vontade De seguir A vida eclesiástica Mas por conta Do universo Em que ela nasceu Ela aos 12 anos Por ser Uma pessoa Muito boa Sob todos os aspectos Ela recebeu Proposta de casamento Através da família De três Personagens Muito importantes Da história Da cultura Por fim Ela casou E a sua história Junto a Portugal A sua passagem É recheada De histórias De amor De harmonia Tem narrativas Inclusive De grandes conflitos Que ela conseguiu impedir Diante do amor Que trazia consigo E colocando em meio Em frente Aqueles conflitos Isso Rainha Isabel De Portugal Encarnada Voltando a nossa história Rainha Isabel De Portugal No plano espiritual Era a dirigente Daquele grupo Por que era a dirigente? Porque era uma rainha? Não Era uma dirigente Porque amava Incondicionalmente Era uma rainha Estava seguindo Na frente Porque era uma pessoa Que amava Independente De qualquer coisa E o caminho Que ela percorria Os que iam Acompanhando ela Iam em fila indiana Aquele grupo De socorristas Os que iam Acompanhando ela Ela ia na frente E onde ela passava O ambiente Se iluminava Existem histórias Também Da rainha Elizabeth Quando encarnada Com flores Não me aprofundei muito Porque não dava Mas é um ponto Que eu ainda vou estudar E eles falam muito A respeito dela No sentido De sempre carregar flores Onde ela estava Ela levava flores Ela levava flores Para acolher Ela levava flores De presente E assim A rainha Isabel Retornou ao plano espiritual Carregada de flores Essa Grande mulher Que estava Dirigindo esse grupo De socorristas Ela ia à frente Aquele lugar escuro Se iluminava Por onde ela passava E ela trazia Na mão Rosas Ela ia andando Na frente Com aquelas rosas Iluminadas Na mão O seu aspecto Sua aparência Era iluminada Onde ela passava Naquela escuridão A claridade se fazia E aquele grupo De socorristas Estava do outro lado Em estado de graça Observando O amor divino Se fazendo Em região Tão dolorosa E de uma forma Que muitas vezes A gente não consegue conceber E aí conta-se Que ela andava E andava Conversando A fala dela era Irmãos Que aqui se encontram E que sofrem Dores Angústias Pesares O Cristo Os convida A caminhar Para o bem O Cristo Os convida A se libertar Dessas amarras Que os prenderam Até ontem Venham Venham Porque nós aqui Nos encontramos Para levá-los Para um lugar De socorro De harmonia De paz Entretanto Se faz necessário Que deixem Essas revoltas Esses ódios Essas amarguras Para trás E sigam O caminho De harmonia É para esse caminho Que o Cristo Os convida E a narrativa Do livro Apresenta Ela vai andando Na frente Com essa fala As suas rosas Iluminadas O seu verbo No livro Eles dizem Inclusive Que a impressão Era que havia Algum alto-falante Que eles não conseguiam Perceber Porque era uma mulher De extrema beleza De extrema educação De gestos Muito finos Imevecidos De profundo amor Mas que a sua voz Ecoava Por toda aquela Região dolorosa Eles não conseguiam Perceber Mas Entendiam Que havia Algum alto-falante Que eles não conseguiam Ver Porque a voz Dela ecoava Na medida Que ela falava As Pessoas Se levantavam Gemiam Choravam Imploravam Misericórdia Alguns Blasfemavam E na medida Que aquilo se dava Ela pegava Uma das suas rosas E jogava Quando ela Jogava a rosa Naquele espaço Os socorristas Que vinham Atras Atiravam Uma rede Uma rede luminosa Que parecia Vários pirilampos Juntos Que formavam Aquela rede Em região Tão dolorosa E tão escura Quando aquela rede Era jogada Os irmãos Infelizes Se agarravam Naquela rede Os socorristas Que estavam Acompanhando A rainha Isabel Se seguravam Eram buscadas Eram levadas Para outro local Faziam A busca E o socorro De vários irmãos Levávamos Para um lugar De assistência Para depois Seguirem viagem E retornos A outras regiões Assim Muitos dos irmãos Foram socorridos Essa É uma das belíssimas Passagens Desse livro Que nos mostra E que nos traz Com dados Fatos E passagens Do dia a dia Que o amor divino Jamais nos abandona Esse grupo de socorristas Que tinha ido Na cidade da justiça Assistiram Esse episódio Embevecidos E seguiram Viagem Retornando Ao seu local De trabalho Que era uma casa Espírita Localizada na terra Assim se deu O dia amanheceu As atividades Naquele local No centro espírita Estavam se dando A todo vapor Afinal de contas Essa narrativa Se dá agora No período Da pandemia Então Encontrava-se Num período Em que tudo Estava absolutamente Fechado Várias regiões Em lockdown Para evitar A transmissão Do vírus Para evitar O número De tantas mortes Que tem se dado E naquele dia No centro espírita Muitos trabalhos Estavam sendo feitos Pois que um grupo De médiums Estavam trabalhando Internamente Na casa Atendendo A casos De extrema Urgência E em preces Dois trabalhos Ele falava Que eram muito Intensos E que socorria Muita gente Um deles Eram pessoas Que ligavam Para lá Pedindo atendimento Por telefone E essas pessoas Ligavam Sob que aspecto Ligavam Porque estavam Desesperadas Apavoradas Assustadas Sem saber Que direção Seguia Por conta De tantas notícias Dolorosas Que se davam Pelos meios De comunicação Pelos jornais Pela imprensa Por todos os meios Aquelas notícias Por tantas vezes Exageradas Ou até mentira Como a gente sabe Que tem se dado Muita fake news Muitas notícias Mentirosas Então essa narrativa Apresenta isso E também nos convida A uma alerta Nós temos Uma grande responsabilidade Quando a gente Pega o nosso celular E divulga Aquilo que recebeu Se for tragédia Se for angústia Se for dor Não divulgue Certifique-se De que aquilo É verdade ou não E pense Eu gostaria Que a minha mãe Que os meus irmãos Que os meus filhos Eu gostaria Que essa notícia Entrasse na minha casa Para a minha família Se tiver dúvida Não passe Você pode destruir Uma vida Assim A assistência Estava se fazendo Naquele centro Via atendimento telefônico Ou algumas pessoas Muito raras Mas que viam Em situações Isso estou falando Tudo de encarnado Que chegavam Em situações Deploráveis De desespero E que se fazia Necessório um passe E assim Os trabalhos Aconteciam Na casa espírita Durante todo O decorrer do dia Isso No ano de 2020 Plena panelista Antes de 2021 Só que à noite O grupo espiritual Sabia Que aconteceria Um grande encontro À noite Aconteceria Uma reunião Muito importante Havia um grupo Que estava se preparando Para aquilo Havia pessoas Que estavam prontas Para que aquele trabalho Se desse logo à noite De dia Estava acontecendo Toda aquela movimentação Todo aquele atendimento E ele é muito enfático Ao dizer Que aconteciam Muitas orientações Através do telefone Aconteciam Muitas preces Entre os médios Que estavam Presentes Que os médios Faziam grupos De preces Para socorrer As pessoas E faziam Um grupo de preces Muito mais Ao invés de fazer Preces Por A, B ou C Fazer prece Pelo geral Porque a espiritualidade É quem tem condições De saber Quem são os reais necessitados E onde se encontra A real necessidade Assim Os trabalhos se deram Durante o dia O dia foi passando A noite foi chegando O centro espírita Fechou Para os encarnados Já se encontrava fechado A atendimento Era extremamente limitado Mas fechou as suas portas Cada um Nas suas casas Chegou a noite Preparando-se Porque ele ia iniciar O trabalho espiritual Que todos Estavam esperando A casa espírita Aquele centro espírita Iria receber Aquela reunião No decorrer Da noite E protetores espirituais Já se colocavam Em todo o derredor Da casa Em forma De proteção E assistência Para que não entrassem Que não entrassem Pessoas Espíritos Que não houvessem Sido convidadas Para que estivessem Presente naquela reunião Então Vários Protetores Se colocaram em volta Como guardiões Da casa A luminosidade Se fazia Mais intensificada Ainda Pois que era Sobre orientações Do alto E assim Aqueles que se fizeram E se fariam presentes Iam chegando Iam chegando Espíritos Vários deles Iam chegando Também Os médiuns Que trabalhavam Naquela casa E que tinham Condições Naquele momento De fazer parte Dos trabalhos Então Iam adentrando A casa espírita Quando Manuel Filomeno de Miranda Ele fala Que quando ele chegou Ele percebeu Que lá Na cidade da justiça Tinha sido feito Como já foi falado A anteriormente Tinha sido feito Um socorro E vários daqueles espíritos Ele conta Que mais de 20 espíritos Ali se encontravam Infelizes Revoltosos Dolorosos Em real Algazar Que foram socorridos De lá E estavam Vindo para essa reunião Para assistência E para os encontros E para os diálogos Que se fazem necessários Assim como nós No corpo de matéria Precisamos Por tantas vezes De diálogo De colocar para fora De dizer De tratar A mente O corpo De abrir o coração De ver Que as dores Na nossa pele Não são as mais dolorosas No mundo Se tornam Se a gente se fecha Aí se tornam Porque a gente só vê A gente mesmo E aí ele conta Que chegando nesse local Percebe Aquela Algazarra Gritaria Blasfêmia Acusações Porque sabe aquela coisa Que a gente Por vezes Carrega em nós Que o outro Que sempre está errado Eu caí Quebrei meu pé Porque o outro Fez errado O outro me sacaneou O outro me empurrou Deus não viu Que eu ia cair Meu irmão Podia ter me ajudado Não sei quem Podia ter me ajudado O meu colega Podia ter caído Ao invés de mim Sou uma pessoa tão pouco Como é que eu caio Quebre o pé Então Do jeito que a gente vive Assim como a rainha Isabel Que vivia Plantando harmonia A gente retorna Para o plano espiritual Do mesmo jeito Não nos transformamos De pecadores Em santos No piscar de ordens A vida não se dá assim E que bom Então Ele conta Que chega E estava aquela Algazarra Algazarra Mas dentro de padrões Você está em uma casa espírita Existe um controle Dentro daquilo Mas os irmãos Estavam sendo Que eles realmente O são Outros Estavam lá Zombeiteiros Tirando sarro Se aproveitando Da situação Outros Estavam ali Só observando Quem que ia cair Porque certamente Não era ele Sabe aquelas Abúlteis Que muitos de nós somos Que fica vigiando Esperando Só que o outro Se arrebente Para a gente falar Eu já sabia Eu já desconfiava Eu já sabia Que ela não prestava Do mesmo jeito Estava acontecendo E tinham aqueles Que estavam preparados Para as incorporações Que se dariam No plano espiritual Irmãos Líderes Nas regiões Infelizes Irmãos muito dolorosos Que estavam programados A sua manifestação Para que se desse Um diálogo Muitos daqueles Espíritos Que estavam Na algazarra Dos irmãos Infelizes Tinham Sintonia Vibracional Com aqueles Que iriam Se manifestar E esses Que iriam se manifestar Estavam Semiconscientes Ou inconscientes Estavam adormecidos Até a hora Da incorporação Que se daria Assim Todos se aproximaram A hora Da reunião Começou A reunião Iniciou Os médios Que trabalhavam Na casa Chegaram Chegaram Todos juntos Fizeram uma prece A prece foi feita Cada dia Se colocou Em posição De servir Ao mestre Não em posição De ajudar Mas de servir Quem sabe Como é a melhor forma De ajudar São os leitores divinos O que a gente precisa É só fazer uma prece E se colocar à disposição E o restante É com a espiritualidade Nós não temos autoridade nenhuma Se achamos que temos autoridade É porque a gente precisa estudar muito A gente está muito longe ainda De saber o que é a caridade De saber o que é o Cristo De entender minimamente o cristianismo Pois bem Moamete se colocou Eu acho que é a Malvina Mas eu não vou A Malvina Ela se colocou E na hora que ela se colocou Ela já foi envolvida Pelo espírito A incorporação Já se deu E veio um espírito De aspecto De novo Extremamente endurecido Extremamente revoltoso Gritando Fazendo escândalo Zombando de todos A presença dele Deixou mais oriçado Aquele grupo Que já está oriçado Por quê? Porque ele era um grande líder Das regiões infelizes E foi recolhido Para o diálogo Aqueles Quando A providência divina O socorro Os nossos anjos guardiões A vida se dá De uma forma Tão bela Que nunca O socorro É A um elemento Específico Nunca Quando a gente Faz uma prece Que eu quero que Meu filho Fique bem Porque é meu A beleza da vida Se dá De maneira tão ampla Que o meu filho É socorrido Mas todo o grupo Em de redor dele O nosso egoísmo Não é tão levado Em conta Graças a Deus Então quando Aquele irmão Infeliz Líder Um grande juiz Das regiões infelizes Foi recolhido Um grande grupo Que fazia parte Junto com ele Especialmente os mais próximos Igualmente Foram recolhidos Quando ele veio Trazer sua fala Com aquele aspecto Duro Pesado Filomeno de Miranda Também fala Que a região O ambiente O ambiente Apesar de estar No meu caso espírita Apesar de ser um ambiente Muito bem preparado Diante daquela manifestação Que se daria As vibrações Eram dolorosas As vibrações Eram gostiosas As vibrações Eram de dor Diante daquele cenário Daqueles personagens Que ali se encontravam Mas precisava ser Pois que era aquilo Que eles traziam consigo E é o respeito A individualidade Do outro Para que haja um diálogo E a partir dali A gente consiga caminhar Para o bem Para o belo E para o mais Aquele espírito Que era o juiz Das regiões infelizes Era um dos juízes Daquela cidade Infeliz Daquela cidade Que condenava Que julgava Ele veio Com toda a sua autoridade Com toda a sua raiva Com toda a sua angústia Acusando Blasfemando Reclamando E todos aqueles Que eram subordinados Dele Reclamavam E vibravam Pela presença dele Achando que aquele Grande líder Das regiões infelizes Fosse comandado E ele trouxe Sua fala Dizendo Que a vida Que a beleza Que Deus Que tudo isso Não passava De uma grande farsa Que as religiões Não se mantinham De pé Que não tinha sustentação Assim foi a fala dele Até que com o decorrer Da fala Por um instante Ele Parou de falar E deu uma grande risada Uma grande risada De deboche De deboche Daqueles que não Sabem o que fazer E que não tem um verbo Impuído de amor Envolve o outro Com deboche No sentido E no intuito De muitas vezes Desequilibrar o outro E o ambiente No seu redor Enquanto ele se encontrava Nessa posição O doutrinador Era Eurípides Eurípides Marçalufo E aí começou A conversar com ele E dizendo Que aquele instante Se fazia Na vida dele Pois que Nenhuma Das nossas Atitudes Diante da vida E diante do universo Ficam impunes Dei de graça E que nós Aqui nos encontramos Para nos Reharmonizar Para sermos Felizes E para sermos Melhores Que aquilo Que ele dizia Como injustiça Que as leis divinas Não se sustentavam Na verdade Ele estava falando Dele mesmo Aquele juiz Chegou uma hora Que ele dizia Você Não sabe Com quem você está falando Eu Sou um grande príncipe Um grande príncipe Das igrejas Decaídas Euripe Dizendo Para ele Que Não é O mundo Que está errado Não é o universo Que está errado Não são as leis divinas Que vão mudar Somos nós Que muitas vezes Esquecemos Dos nossos Compromissos Cientes Das nossas Responsabilidades Passamos Por cima Daquilo Por cima De todos Mas lá No íntimo Lá no fundo Do nosso ser A gente sabe Que está fazendo errado Sabe Porque faz Escondido Sabe Porque não deixa Que os outros Percebam É porque Lá no fundo Aquela essência divina Que pulsa Em cada um De nós Nos diz Não agrida O seu irmão Não é isso Que você aprendeu Não é essa Violência Que você aprendeu O juiz Retrocor Euripe Disse Meu irmão Você Enquanto Em grande Eclesiástica Enquanto Esteve Na terra Abusou Imensamente Dos poderes Que lhe eram Atribuídos Dentro Daquela Religião Que você Tinha Autoridade Que você Era Era munido De toda De todo Cavedal De conhecimento Que a religião Que você Professava Na época Permitia Com tudo Aquilo Que você Tinha Você Abusou Do poder Abusou Das pessoas Abusou Dos jovens De muitas Jovens Dentre Estas jovens Havia Uma jovem Chamada Marcela Que ela Tinha Menos De 14 Anos De idade E como Muitos Daqueles Que frequentavam Aquele Templo Se viam Tinha uma Profunda Admiração Por ele Por ser Uma autoridade Dentro Daquela Religião Por ter Um grande Conhecimento Por ser Uma pessoa Envolvente Com a sua Fala Você Aproveitou Dessa Fala E abusou De muitas Pessoas Só que Em decorrência Dos Distúrbios Sexuais Que você Trazia De outras Eras Você abusou Imensamente Especialmente Dessa jovem E o que acontece Qual que era a história Desse juiz Que é contado E nessa Nessa reunião O Doutrinador Traz essa fala No sentido De relembrá-lo Dos seus erros Dos seus equívocos E dizer É por isso Que causou Isso E tem que Fechar essa corrente De desarmonia A gente Precisa Se Reharmonizar Com o ontem E o que acontece Esse juiz Era um grande Eclesiástico Poderoso Envolvente Tinha uma fala Muito envolvente E que cativava Todas as pessoas A sua volta Só que ele Hoje Tinha feito Voto De castidade Esse voto De castidade Que por tantas Vezes Muitos de nós Condenamos Era resultante De luz Ele fez Esse acordo Agora Como resultante De vários Desequilíbrios Que ele teve No ontem Só que Hoje Naquela época Com o poder Que ele tinha Em mãos E os Desequilíbrios Que trazia Consigo Ele caiu E consigo Levou Muita gente Essa jovem Chamada Marcela De menos De 14 anos Foi seduzida Por ele Tanto ela Quanto outras Tanto inocentes Quanto Inebriadas Pelo sentimento De poder Por aquela Beleza Por aquela Fala Por aquele Conhecimento Enfim Caíram Ele Seduziu Essa jovem E a prometeu Matrimônio Dizendo Que quando Chegasse Um tempo Que ele Cumprisse Algumas Obrigações Que ele Tinha Dentro Do templo Ele iria Consociar-se Com ela Assim O tempo Passou Até que Chegou Um momento Que a jovem Chegou Para o bispo E disse Que estava Grávida Quando isso Se deu No mesmo Instante Que ela Contou Ele Disse Que ela Iria Fazer Um aborto Iria Fazer Um aborto Antes Que as Pessoas Descobrissem Antes Que percebessem E assim Se deu Como ele Era um homem Muito poderoso Conhecia Muita gente Já começou A movimentar As suas Os seus Contatos Aquela Jovem Viu-se Desesperada Diante De tal Situação Os Encontros Dele Se davam Em um Local Que era Sagrado Que era No próprio Confissionário Ela Tinha Consciência Que estava Fazendo Errado E ele Também Essa Jovem Como várias Outras Que eram Abusadas Por aquele Irmão Infeliz Diante Do que Se passava Além Da violência Que viviam Com ele Viviam Imensamente A violência Dos outros Religiosos Que percebiam Que percebiam Uma Situação E aí Passaram A persegui-la Mais do que Qualquer Outra Coisa Passaram A torturá-la Com Blasfêmias Com Xingamentos Com Diante Diante De toda Aquela Situação Não Tinha O que Fazer Até Que Cometeu Aborto Cometeu Aborto Se Confessou Com Seu Próprio Algoz Pois Que Era Com Ele Que Ela Se Confessava E Decidiu Que Tiveria A Própria Vida Não Teria Condições De Continuar Vivendo Diante De Tantas Coisas Que Haviam Acontecido Consigo E Um Dia No Alto Da Torre Da Igreja Após Confessar Se Eles Estavam O Bispo E Ela Ela Havia Já Perdido O Filho Já Tinha Passado Toda Aquela situação Pelo Que Contra Narrativa Tinha Acabado De Acontecer E Ela Se Atira Do Alto Da Torre Naquela Alto Da Torre Que Por Muitas Vezes Parecia Que Ele Estava Apreciando A Beleza Da Vida E Se De Uma Tragédia Dessa Maioritude Diante Daquele Momento Diante De Toda Aquela Expectativa De Toda Aquela Situa A Jovem Quando No Momento Do Aborto Quando Decidiu Do Suicídio Era Enlouquecer Enlouqueceu Diante De Tudo Que Tinha Feito E O Bispo Como Tudo Tinha Se Passado Tudo Tinha Se Resolvido Ele Seguiu Só Que Aquela Criança Que Havia Sido Abortada No Momento Do Aborto Aquele Espírito Que Já Estava Ligado Implorava Por Misericórdia Pois Que Aquela Encarnação Era Important Na Sua Dessa Circunstância Aquele Espírito Se Ligou Ao Espírito Do Bispo A Nenina Marcela Que Cometeu Suicídio O Agredindo Juntamente Com Vários Outros Espíritos Infelizes Que Se Encontravam Ele Redor A Vida Seguiu E Aquele Bispo Começou A Viver Momentos Extremamente Dolorosos Diante Da Sua Personalidade Dolorosa Infeliz E Dos Seus Desacertos Diante Da Própria Vida Ele Assumia Uma Personalidade Ainda Encarnada Quando Desdobramento De Um Lobo E Foi Diante Dessa Personalidade Que Ele Retornou A Pátria Espiritual E Ao Retornar A Pátria Espiritual Se Enlaçou Ainda Mais Profundamente Com os Irmãos Infelizes Aos Quais Ele Já Era Ligado Essa Fala Foi Toda Trazida Durante Essa Manifestação Que Se Deu A Noite Na Casa Espírita Através Da Incorporação Da Médium Alvinha O Fato Do Eurípides Ter Levado A Ele Essa Fala E Ter Feito Ele Inemorar Ele Voltou Com a Sua Memória Ao Momento Em Que Aquilo Se Deu Quando Ele Voltou Ao Momento Que Aquilo Se Deu O Arrependimento Veio A Dor A Angústia E O Livro Diz Que Ele Vava Gritava Chorava Desesperadamente Tendo Consciência Das Atrocidades Que Cometeu Das Dores Que Espalhou Enquanto Esteve Por Ali Aquele Ambiente Que Até Então Era De Gritaria De Algazarra Se Transformou Aqueles Que Trabalhavam Com Ele Que Atuavam Com Ele Que Estavam Ali Para Homenageá-lo Na Mesma Hora Viraram Contra Os Gritos Que Até Então Era De Homenagem Se Transforma Em Gritos De Acusações Ele Nunca Prestou Sempre Desconfiei E Era Nesse Naip Que Acontecia O Namoro No Belo E A Consciência E A Certeza Aquela Vivência Que Esquipe De Crítica Que Nada Do Que Outro Faça É Bom Nada Do Que Outro Faça É Justo Era Assim Que Essa plateia Se Encontrava Só Que Diante De Tudo Aquilo Eurípides Fez Uma Prece E Diante Da Sua Prece O Ambiente Se Iluminou Se Iluminou Pois Que Se Fazia Presente Em Pessoa A Senhora De Nazaré Quando Ela Se Fez Presente Um Grande Silêncio Se Fez No Deredor E Aquilo Que Até Então Era De Alasar De Gritaria Foi Transformado Em Lágrimas De Vergonha De Dor De Arrependimento Diante Da Presença De Um Espírito Tão Nobre A Senhora De Nazaré Veio Abraçou A médium O Espírito Que Estava Incorporado Naquela Médium E Ele No Colo Dela Chorava Uivava E Sol Buscando Misericórdia Ela Abraçava Ele E Disse Filho O Que Você Fez Que Pastor Que Você Foi Para As Ovelhas Que Te Foram Confiadas O Que Você Fez Dessas Ovelhas O Que Você Fez Daqueles Irmãos Que Passaram Por Você Em Busca Ontem Se Comprometeu A Ajudá-los A Se Melhorar Qual O Caminho Que Você Seguiu Aquele Irmão Simplesmente Chorava E Ela Disse Aqui Eu Me Encontro Todo Esse Socorro Se Dá Seu Benefício Porque A Sua Mãe Me Busca Pessoalmente A Longa Data Em Busca De Auxílio Para Você Em Busca Que Você Seja Amparado Socorrido Em Busca A Camisa Elicórdia Divina Venha Ao Seu Benefício E Faça Você Despertar Que Saia Dessa Figura De Lobo E Se Torne O Belo Ser Que Ela Carregou Nos Braços Por tanto Tempo Quando Ela Diz Isso Materializa Se Uma Bela Senhora Era Mãe Dele E Assim A Mãe Dele O Pega No Colo Abraça Carinhosamente E O Leva Para Um Ambiente De Socorro Dizendo Que Ele Vai Reencarna Na Terra Com As Marcas Das Dores Que Ele Plantou Em Tantas Pessoas Que Ele Vai Reencarna E Brevemente Mas Com Um Grande Compromisso De Se Reabilitar De Reabilitar E Reconduzir Aqueles Que Em Momento De Tanto Desequilíbrio Ele Destroçou As Prórias Vidas Com Isso O silêncio Se Fez Aqueles Irmãos Que Estavam A Redor Aquele Grupo De Mais De 20 Que Gritava Que Reclamava Também Plorava Por Socorro Aquele Sangue Da Criança Que Aves Da Abortada Aquele Sangue Que Se Materializava Através Do Pensamento Dele Quando Voltou Ao Ambiente Foi Lavada Lavada Pelas Lágrimas As Lágrimas Que Pedem Misericórdia Que Pede Compreensão Essa É Uma Pequena Passagem Do Livro No Rumo Do Mundo De Regeneração E a Mensagem Que Eu Gostaria Que Cada Um De Nós Levássemos Na Noite De Hoje Fala De Elizabeth De França No Capítulo 11 Do Evangelho Segundo Espiritismo Sejamos Caridosos Com Os Criminosos Sejamos Caridosos Para Aqueles Que Nos Rodeiam Quando A gente Critica Quando A gente Blasfema Quando A gente Aponta O Outro Sofre Que A Misericórdia Divina Se Faça Benefício De Todos Nós E Tenhamos Maturidade E Respeito Com Todos Que Cruzam Nosso Caminho Muito Obrigada Por Espírito Por Tem Tchau 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 Obrigada.